E aí, meus relíquios? No vídeo de hoje eu vou trazer um combinho de bazuca com o Dragon Talon, rapaziada. Um combo muito obliterador e muito forte. Bora lá pra mostrar pra vocês. Os status são esses, meus relíquios. É soco, defesa e arma. E o combo é assim. V da Ice. Depois o C da Ice. Aí já manda o clique. X, X e Z, rapaziada. Não pegou o Z aqui porque o dama é todo bugado, mas dá mais de 25 mil de dano se pegar o crítico. Você, meus relíquios, tá cansado de tentar fazer os combinhos, mas não tem algum item específico? Relaxa que eu tenho a solução pra você. Aqui na Farm Blocks você consegue contratar qualquer tipo de serviço do Blocks Fruit. E se você também tá procurando Robux no precinho e a game per barata, venha pra Robux Barato que é a mesma loja da Farm Blocks. Tudo 100% seguro, várias avaliações. E é isso, meus relíquios. Todos os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Então é isso, meus relíquios. Agora que vocês já sabem onde comprar aquele Robux Barato e também todos os itens do Blocks Fruit, bora catar essas sacanas. Que isso, rapaz. Olha os caras aqui tirando o IPPzinho. Bora então. Boa. Já pegamos esse aqui. Aqui, aqui. Aqui, X e Z. Boa, meus relíquios. Vem agora o outro. Vem, Doug. Tá bom que tu vai me pegar. Por que os caras, os Doug e o Z pula, rapaziada, pra mandar FV? Eles são muito medrosos, mano. Não, você não vai correr não, Dougzão. Não vai correr não, Dougzão. Boa. Boa. Boa, Lena. Vai correr sim. Acho que vai correr ele, rapaziada. Ele acha que vai correr, meus relíquios. Tá bom, tá bom que eu vou dar esse mole muito fraquinho, mano. Bora pegar o outro agora. Nossa, é logo um portal, mano. Tá indo atrás do maluco que é igual louco. Boa. Achou que eu não ia vir? Você achou errado, maluco, ó. Você achou errado, maluco, ó. Achou errado, maluco, ó. Boa. Já era. GG. Até parece que esse bó que vai tancar. Até parece que esse bó que vai tancar tu com essa vida aí, filho. Que isso, que isso. Caraca, mal cheguei. Tem problemas. Tem problemas. Tem problema não, pô. Vai, sai do alto. Minha vez. Minha vez agora. Bora ver se ele aguenta, meus jiriquinha. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui. Ué. Não aguentou não? Não aguentou não? Ele não aguentou não, meus jiriquinha. Ué. Já quieto também? Vem então. Então, véi. O cara tomou com o andinho. E já tá voltando ali ainda, meus jiriquinha. Lá, 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 lá. Boa. Boa. Manda aqui, aqui. Aqui. E aqui, aqui. Ah, não, cara. Ué. Matamos ainda, meus jiriquinha. O combo pegou. O combo pegou, meus jiriquinha. Nice. Vai, sai daqui, seu sacana. Sai do alto. Ó. Vem. Vem então, vem. Toma. Toma, toma. E cheater. Que isso, cara? Ué, papou de novo? Ah, papou. Para de novo, me kill, mano. Boa. Boa. Não sei se ele te mata não, hein. Não sei se ele te mata não, meus jiriquinha. Ah, mano. O cara finalizou nós, cara. É amiguinho dele, olha lá. Eita, tá bom. Então tá bom, então, mini Messi. Isso é bom, né? Pra atacar a fogueta nos outros, né? Toma, toma. X, ué. Que isso? Já foi. Muito fraquinho. Opa. A Leandro tá voltando. Já tentou mandar a fogueta no monstro? Tá bom. Tem que ser muito mal, filho. Ah, deu sorte que eu tô lagado. Ele deu sorte que eu tô lagado, meu jiriquinha. Não vai pegar, não vai pegar. Agora. Boa. Ih. Muita luta pra você segurar isso aqui agora, hein. Regime, meu jiriquinha. Ah, isso é bom pra atacar, né? Ataque nos outros. Bicho sortudo, mano. Toma. Boa. Cadê ele? Aquele aqui. Boa. Aqui, aqui. Já mandou x, ué. Nossa, esses caras nem tanto, meu jiriquinha. Essa bazuca é muito forte, cara. Cê é louco, mano. Que isso, cara? Mal cheguei no service. O cara tá ousado, hein? Ah. Tá bom. Tá bom que o pai vai dar esse mole. Tá bom que o pai vai dar esse mole, filho. Pegou esse bug errado, né? Pegou pra matar e morreu. Na verdade, ele não ligou errado, né? Ele ligou pra dar dano, mas morreu. Aí é casca grossa. Ó. Ó como que ele já volta, meu jiriquinha. Ó como que ele já volta. Tá bom. Tá bom que eu vou dar esse mole pra você. Logo eu, monstro. Logo eu, monstro. Boa. Aqui, aqui. Teaser. Que isso, meu jiriquinha? Nem precisou do V da Ice, cara. E esse maluquinha aqui? Tá querendo PVP, cara? Quer PVP? Ah, deu forte. Olha o que o cara falou, rapaziada. Que combo. Mas que combo. É. Tá toda hora mandando seu gator em mim de começo, né? Minha vez de começar agora. Agora é minha vez de começar. Meu Deus. Não saiu. Olha, olha, olha. Como que eu jogo no alto? Eu tenho que ir pra longe pra ele poder descer. Olha isso, olha isso. O cara só joga no alto, meu jiriquinha. Boa. Pegou? Pegou. Muito cansado. Boa, XZ. Não vai matar ele porque ele esquivou, né? Mas tá bom. Ih, vem pra perto. Boa. Sabia, rapaziada. Que ele ia tentar mandar o combo, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele voando, ele voando, meu jiriquinha. Ele voando, meu jiriquinha. Vai ter que lutar muito pra chegar se ficar voando. Vamos tentar congelar ele agora? Muito TP, filho. É muito TP na vida, filho de ice. É muito TP. Não vai aguentar não, malucão. 3x0 fácil, meu jiriquinha. Duas e ele começou atacando, hein? Muito cansado, mano. Olha lá, rapaziada. Bro, este é o Ezrunner. Solo has esse o combo. Para de ser cansado e chorão. Bora matar ele mais uma vez, meu jiriquinha. Só pra ele aprender. Ah. Botou âncora ele. Botou âncora achando que vai mudar alguma coisa, meu jiriquinha. Ele colocou âncora, meu jiriquinha. Bro. Pode palmar, pode palmar o que quiser, pô. Vai morrer da mesma forma. Vai morrer da mesma forma. Porque tu é cansado, pô. Porque tu é cansado, cara. Toma. Vem. Ah. Eu sabia, rapaziada. Eu sabia, mano. Pensei muito rápido. Mandar o X e já mandar o C aqui, ó. Sabia. Muito cansado. Chama de runner aí, seu ruizão. Chama de runner, ruizão. Quer morrer de novo, rapaziada. Não vou contra esse cara, não, mano. Bora pro outro servidor que esse cara é muito cansado. Vai ficar até amanhã apanhando. Pô, rapaziada. Alguém quer um PVPzinho comigo, mano? Se me baterem, eu vou entrar no meio desse PVP, rapaziada. Eu só não atrapalho porque tá um PVP muito insano, mano. Hoje pra cima dele, cara. Aí é casca grossa. Não, isso aqui não conta como batida, não. Agora conta. Boa. Vem, lenda. Meu Deus, muito burro. Muito burro. Congelamos. Manda aqui, aqui. Abate aqui. Aqui. Que isso? Que maravilha, meu gilíquia. Ah, é? Tu quer, né, da rata? Tu quer, né, da rata? Nossa, tu se linhou, tá? Se linhou. Ah, caramba. Que azar. Vou andando pra cima dele, meu gilíquia. Vou andando, vou andando. Não preciso nem correr, ó. Toma. Sabia. Sabia, meu gilíquia. Duvido ele aguentar. Duvido ele aguentar, filho. Duvido. Falei que eu ia andando, rapaziada. Eu vou andando pra cima desses fracos, mano. Andando. Andando pra cima desses fracos, ó. Tá achando que pegar, vai adiantar. Tá achando que pegar, vai adiantar. Será que pega? É muito TP, filho. É muito TP, filho. É muito TP. O cara tem que ser bom, rapaziada. Opa, achei um PVPzinho aqui. Bora. Ih, deu mole. Deu mole, meu gilíquia. Aquele foi, hein. Aquele foi, hein. Aquele foi, hein. Ah, mano. Eu errei, meu gilíquia. Caramba, cara. O X não saiu, mano. Isso que é o complicado desse combo, rapaziada. Se você tentar mandar muito rápido, às vezes você não manda o X, mano. Será que pega? Ah, não pegou. Ih. Deu mole. Deu mole. Vai tomar o de cima pra baixo. Que isso, meu gilíquia. É muito bom, mano. Esse combo aqui tem como mandar de cima pra baixo. De baixo pra cima de tudo quanto é jeito, rapaziada. Basta acertar o clique também, né. Quando você... Clique, clique. Ah, não, mano. Não saiu. Aí, boa. Mesmo ele esquivando, rapaziada. E a bazuca, o clique dela passando lá pra baixo. A gente conseguiu matar ele, mano. Eita que tá rolando pvpzinho aqui, hein. Será que vem? Será que vem? Vou correr daqui da birada. Vou deixar vir, mané. Ó, Buda, clique. Ah, eles são duzinho do amor, meu gilíquia. Eles são duzinho do amor. Deixa eu matar algum. A gente já finalizou o do Buda ali também. Pronto, já vem. Ele juntando no maluco ali, rapaziada. Não quer matar eu? É isso que ele tá tentando, rapaziada. É matar eu? Então toma. Toma, então. Nossa, ele deu sorte com a Shaq tankou. Já voltou o outro do Buda ali, o outro Doug, na verdade. Vamos voltar aqui, pp. Os caras tem mais um, dois, v, um aqui. Boa, já congelou aqui. Já manda aqui. XZ. Como que não pegou? XZ. Que pô, mandou R, hein? Ah, a lenda tá correndo, mano. Ah, a lenda tá correndo, mano. Boa. Bora matar então o amigo dele. Será que a lenda correu? Não mata o Buda clique, rapaziada. Boa. Nice. Não é vocês que gostam de juntar no maluco? Pronto, morreu. Boa. Boa. Pera, não podemos perder essa oportunidade que a lenda aqui só sabe correr, mano. A lenda só sabe correr. Linda, rapaziada. Linda, linda. Ah. Tu tá de sacanagem, né, Doug? Tu tá de sacanagem, né? Melhor você meter o pé. Já caí na água já, já bigora pra água, porque se tu bigorar pra mim eu vou te humilhar. Corre mesmo. Olha isso, meu jelique. Olha isso, meu jelique. Olha isso, meu jelique. Olha que maluco cansado, meu jelique. Eu não acho esse cara cansado, mano. Pronto. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, seu sancadão. Acabou a brincadeira, seu sacana. Não vai me bater não, né, Budaclick? Ah, tá. Opa. Tá bom, tá safe. O que é isso, cara? Boa. Será que pega? Nice, mano. O cara me bateu só porque eu tava fora do PC, meu jelique. Eu nem tava no PC, mano. Do nada eu voltei e o cara tava me batendo. Cê é louco, cara. Que cara cascagrossa nem me matou off, mano. Pô, agora bora. Agora eu tô 100% focado. Vambora, vambora. A lenda já voltou. Pô, já tepa aqui, ó. Vamos pra trás. Ué, né? Ih. Vai ficar parado? Tá bom então, né? Tá bom, lenda. Já que cê quer ficar parado, cê vai tomar, pô. Deu sorte que eu não saio o X, rapaziada. Deu sorte, mano. Será que eu vou tentar matar ele no coisa, rapaziada? Vou tentar matar ele no C, ó. Não tô entendendo o que que esse cara tá tentando jogar, não, rapaziada. Ué, vocês viram que a Solgita sumiu? Simplesmente sumiu a Solgita, mano? Que doideira de bug foi? Nossa, meu jelique. A Solgita foi evaporada, mano. Cê é louco, cara. Nem vou contra esse cara, não, mano. Parece que não quer PP, não. Ele tá correndo igual o maluco, ficando parado. Boa. Congelamos o Sun. Aqui, aqui. Aqui, seu sacana. Acho que ele tá de chá aqui, rapaziada. Ele é bom, meu jelique. Ele é bom. Mas eu sou melhor. Não, não. Ah, não. Eu trollei. Caraca, quase que eu trolo, mano. Saí mandando no ataque errado, cara. Que doideira foi essa? Vem aqui, Sun. Ligou o PVP agora. Ih, ligou o PVP. Boa. Tá bom que tu vai pegar distraído. Tá bom que tu vai pegar distraído. Caraca, caraca. Boa. Matamos ainda. Já manda aqui o C, se ele vem pra perto. Aham. É esperto você, né? Cê não é besta, não. Lembra que você tinha virado o V4? Dá sorte que eu não viro o V4, filho. Por enquanto. Por enquanto. Ah, não. Vai ficar de sacanagem. Pronto. Atou um aqui. Boa. Já pego outro. Já busco outro. Vamos buscar outro, rapaziada. Para de correr, seu sacanagem. Boa. Linda, rapaziada. Já corre pra cá. Manda aqui, aqui. Boa. Vem aqui, Sun. Manda aqui, aqui. X, E. Já foi. Boa, meu Jirikia. Nice, mano. Boa. Nice. Vem, Icezão. Já tô correndo não, parceiro. Toma. Nossa senhora. Que combo obliterador, mano. Eita, tem logo um Kitsune aqui. Vou pegar o Kitsune aqui. O Kitsune tá com mais vida, rapaziada. Tá ligado? Boa. Pera aí, Kitsune. Pera aí, Kitsune. Não se ultromete não, Kitsune. Deixa eu matar o cara. Nossa senhora. O Kitsune virou raça. Agora lascou. Tá tranquilo. Um V1 V1. Aqui não tem ninguém contra ele. Aqui é todo mundo contra todo mundo, filho. Não vem nessa, não. Ele quer pegar parado. É isso que ele quer. É essa gracinha que ele quer. Boa. 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 Toma, toma. Será que morri? Boa. Boa. Cadê o 2 V1? Cadê o 2 V1? Cadê o 2 V1, seu cansado? Cadê o 2... Meu Deus, cara. Ficaram toda hora. Olha. Que isso? O maluco tem a mira, filho. Bora, meu parceirinho. Eu quero PVP. Eu não quero brincadeirinha, não. Eu quero PVP, filho. Pode vir. Pode vir. Deixa eu carregar que eu vou matar o próximo, rapaziada. Vai ser o da direita ali, ó. O que tá ali embaixo ali, ó. Ele tá sem raça Shaq. Tá ligado? É Shaq que ele tá? Não, é Mink. Dê em bar. Ih. Ah, esquivou por muito pouco, mano. Olha a vida dele, meu jirica. Ah, mano. O cara papou o nosso aqui, ó. Meu Deus. O cara chegou de surpresa, mano. O cara chegou de surpresa. Tá tranquilo? Bora. Olha que agora eu não vou pegar essa kill, não. Ó. Aqui, aqui. Nice, meu jirica. Nice. Cadê a lenda? Cadê o Kitsune e o outro? Olha onde os caras tá, mano. Vou virar terraça aqui, rapaziada. Que eu lembro que o Kitsune tava de rato. Eu lembro que o Kitsune tava de rato. Pronto. Recuperei minha kill, rapaziada. Que ele tinha papado. Ó que maravilha. Eles papam as minhas. Eu papai deles. Maravilha. Até acabei com a briga. Separei a briga, rapaziada. Separei a briga. Olha a Kitsune. Tu já morreu três vezes pra mim. Tu tá ligado, né, Kitsune? Tu tá ligado que tu já morreu três vezes. Não adianta tu morrer, Kitsunaido. O Kitsune já morreu mais de três vezes. E ele quer pepe de novo. Porque ele é cansado. Ó o meu dormido, 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 meu jirica. Lembra, né? Lembra de mim, seu cansado. Lembra de mim, seu cansado. Ah, ah. Lembra de mim. Deu sorte que não saiu o ataque. Opa. Deixa eu mandar aqui. Aqui. Aqui, aqui. Nossa, que maravilha, rapaziada. Que sequência, mano. O que eu fiz? Eu congirei no V. Depois eu mandei o X. O C de longe. O clique. O X. E a sequência de ataque do Dragon Town, né, rapaziada? Porque o cara é uma lenda. Então é isso, meu jirica. O vídeo vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí e se inscreve pra ajudar o canal. E também não esqueça de comentar a bazuca pra mim saber que você é o real jirica e assistir o vídeo todo. Tamo junto, meu jirica.